Rapaz, o véi Bolsonaro é diferenciado, o véi duro, o véi foi inaugurar o salão de beleza de uma mulher, olha, repara se o véi é duro, com o véi não tem luxo, tem negócio de tá com aqueles cabeleireiros, todo luxuoso, cobrando, arrumando dinheiro pra cortar o cabelo do presidente, o véi Bolsonaro, corta o cabelo aí em qualquer lugar. E o salãozinho da mulher que ele inaugurou, o salãozinho que ele inaugurou, diz que é fila com mais de 20 quilômetros, o povo no sol e na chuva, esperando a cabeleireira vagar pra cortar o cabelo lá, onde o véi Bolsonaro tá pra virar ouro, o véi duro, mas que véi duro é esse, hein? O Bolsonaro diferente, filho da gota serana, foi cortar o cabelo no salão da mulher, inaugurou o salão, e o povo agora só quer cortar o cabelo que nem o dele, então tudo deixamos o cabelo crescer, que é pra deixar invocado igual o cabelo do véi Bolsonaro, olha. O véi diferente, filho da gota serana, esse Bolsonaro, esse vem pra ficar, o homem é uma simplicidade da gota serana, o homem é uma humildade que eu nunca vi dessa qualidade, e saiu do salão de beleza, foi pra beira da pista cumprimentar o povo. Era o povo passando de carro e o véi cumprimentando, ô, 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 ô Duro!